A cada filho que pede o pai Quando a farda é pesada demais Quando o amigo trai E você sente aos poucos A visão se entuvar E a esperança vai descer E você só queria uma chama Pra queimar suas memórias Só pra ver Testemunhas E nada nesse mundo Há de apagar Pois somos Feitos Até o agora e nada mais Tudo que nós temos é apenas O que a gente faz Quem é esse ser que pilota os cometas Por que é que desvia do nosso planeta Só pra ver Testemunhar O quanto a gente pode suportar Nos ombros O que a gente pode suportar O que a gente pode suportar Lembre-se O que é que a gente pode suportar O que a gente pode suportar O que é que a gente pode suportar Obrigado.